Segundo o mapa de gestão de risco divulgado no fim de semana, permanecem com alto risco para contaminação do novo coronavírus os municípios de Alfredo Chaves, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Bom Jesus do Norte e Fundão também entraram para a lista mais recente. Nessas cidades, apenas o comércio considerado essencial e aquele com autorizações especiais, como lojas de material de construção e serviços automotivos, estão autorizados a funcionar. Para definir essa classificação, o governo tem como base o coeficiente médio do número de casos no Espírito Santo, que é de 39 para cada 100 mil habitantes. O mapeamento é concebido em cima da noção de que o Estado possui contextos diferentes, diferentes regiões e municípios. Então, é importante parametrizar o risco do Estado em função desses cenários e contextos que todo o Estado tem. Por exemplo, a gente verifica que na Grande Vitória, na região da Grande Vitória, nós temos em torno de 85% dos casos da Covid-19. Mas nós temos diversos municípios que, inclusive, não foi identificado nem o caso confirmado. Então, não faz sentido tratar o Estado todo da mesma forma. Esse mapeamento de risco foi concebido seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde, diretrizes do Ministério da Saúde, por meio dos boletins epidemiológicos e da Secretaria da Saúde. Nos oito municípios com alto risco de contaminação, há ainda a determinação do uso de máscaras e a implantação de barreiras sanitárias nos limites dos municípios. Nos próximos dias, estamos instalando mais três novas barreiras sanitárias nos terminais de Laranjeiras, Campo Grande e Vila Velha. Lembrando que todas as 12 barreiras já instaladas no Estado nos dão mais de 200 mil pessoas abordadas. Até agora, 51 pessoas já foram identificadas com algum sintoma da Covid-19 nas barreiras espalhadas pelo Espírito Santo. E as recomendações dos bombeiros para essas pessoas não são diferentes daquelas que todos nós devemos seguir. É importante ressaltar que a barreira sanitária tem um papel fundamental na proteção da sociedade, levando a sociedade então ao entendimento que ela precisa mudar a cultura e comportamento, adotando assim uma cultura e comportamento de prevenção, com vistas a resguardar tanto a vida de quem está se protegendo, quanto do seu semelhante. Então,